E aí pessoal, eu não vou me estender muito na minha narração, só uma narração introdutória e na verdade um apanhado de vídeos que foi feito durante a travessia de caiaque ladenciado do Batumirim, saindo da praia do Estaleiro, chegando no centro de Ubatuba, próximo ao aquário de Ubatuba ali no Itaguá. Para a gente ter uma ideia da localização, eu inserir aqui alguns slides de maneira bem tosca, então esse primeiro falando do trajeto, o trajeto geral, ponto de partida e a chegada. No segundo slide, que vocês veem agora, tem ali os principais pontos para localização, saber onde estão as praias, as ilhas principais, não tem as lajes, nem nada. E o terceiro slide está se referindo aí, que a gente conseguiu sentir, porque a maior parte do trajeto foi feito à noite, aos pontos mais críticos, então em verde de menor dificuldade e amarelo de maior dificuldade e o trecho em vermelho de altíssima dificuldade para não cair na água, muita ondulação e a gente fez a maior parte desse trajeto no escuro, a noite. Então, atenção redobrada, não dá para saber de onde estão vindo as ondas e nada mais. Apresentando um pouquinho também da tecnologia utilizada, que vocês vão poder ver durante os vídeos, a qualidade dos vídeos não saiu muito boa, porque a tecnologia tabajara ainda não se adaptou às novas mídias, e aí essa é só para quem joga LOL mesmo. E provando que dois velhinhos conseguem fazer uma travessia dessas sem muito aparato técnico, metagame é para os fracos, tá? Então, aí você tem um exemplo de um time de suporte que venceu uma partida lindamente. E vamos aos vídeos, espero que vocês gostem. Nós gostamos bastante e a próxima logo, logo deverá ocorrer. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Fofo, essa porra não estava gravando não, fofo. Bem, agora acho que começou. Então, prédio Saleiro, duas e meia da manhã, não dá para ver nada, perda de noite. Deu veleiro ali, muito louco. A gente vai começar a travessia. Fofo, acho que o peixe ficou dentro do barco mesmo. Vamos começar a travessia para o centro de Gatum. A gente já tinha alguma coisa de agosto. A gente já tinha 17, 18 de agosto de 2013. Valeu, já tinha. Eu faço mais uma filma, valeu. É, ninguém escutou nada que eu falei. Agora que deu uns 6 minutos, ninguém vai. Tá, falei que eu estou em início para filmar. Estamos aqui na frente da Praia Vermelha. E foi bem intenso ali em Itamambuca. Félix, Curuba. E amanheceu agora há pouco. Demorou pouco para amanhecer. Aqui em Alisson já diminuiu um pouco. Daqui a pouco a gente vai passar ali o... A Ponta Grossa, que está por ali. Então, ganhei muito tempo, está amarrado a minha sunga para não cair. Eita. A gente já está meio cheia d'água. Como vocês podem perceber, aí fica a estabilidade comprometida. A gente está tentando aí não cair. Deu o máximo possível para não desfriar muito o corpo. Porque não... Muito tempo à noite. Isso aí, galera. Mais tarde na barra sempre a gente fala aqui. Não xinga que está gravando. Estamos gravando aqui porque acabamos de avistar uns golfinhos na frente da Praia Vermelha. Mas está amarrado na sunga essa marca. Então... Ai! Não sei se esse é possível. A gente está nos três, mas sempre, não é? São os mesmos que brincam com a Claire. Quando ela vem fazer o stand-up dela. Cadê, fofo? Estão de olho na rede ali do tiozinho. Eu gritei e você ficou achando que era zoeira, velho. Não me entrou com a bofinha, não. Gritei. Fofo. Cadê você? Vou filmar. O fofo só quer ir embora. Ele disse que não quer filmar ninguém. Será que dá para te ver aí? Não dá para ver o fofo aqui. Agora nós já estamos... Vira para onde? Um bichão de... Já está aqui. Fofo. Estou te vendo aqui. Olha aí, olha. Deixa eu ver a cara do frio. Está um frio na chuva. H.I.Vota. Olha lá. Voa, H.I.Votinha. Pena que não deu para mostrar o... O ofício. Como vocês podem ver, a gente não consegue enxergar absolutamente nada. Mas a gente sabe onde a gente está já. Melhor que de noite. De dia, na Praia Vermeira. E ali é a nossa direção, que é o centro. É isso aí, falou. Estamos aí na pernada final. A última perna vai chegar no Taguá. Esticada boa agora. Vai já. Tem mais calma. Tegido aí. O próximo que a gente tem que ver aqui é a segunda frente. Viradinha. Achei de água. Ajei de água. Saco da mãe Maria. O famoso saco da mãe Maria. O fofo chegando ali. Deixa eu mostrar. Ali o caixinho. No centro. O ponto está grossinho lá. Na frente. O ponto do pão. O fofo todo contundido. O fofo quer mostrar o pezinho que você usou aí? Mostra o que você está usando de apoio para o pé. Vai furar essa porra minha Olha lá, põe pro pé a cerveja Mostra a cara de fofinha Os pintos Apareceram, acabaram de dar uns pulos Maravilhosos De costas Olha eles lá Cheguei aqui amiguinhas Não, eles estão rodando, eles estão querendo brincar Olha lá, eles estão chegando mais perto Estão acostumados com a Clé e com o pessoal do stand up Acho que não vai aparecer na Na cama Não sejam tímidos Faça o espetáculo de novo Olha lá Pulo da hora aqueles aeros de costas Eles são tímidos Aonde? É que eles viram a gente no hogaz Eles se empolgaram Ah, é difícil Eles estão acompanhando Agora eles estão perto Pra você Vamos segurá-la Tociclo Tem que jogar Onde vai ficar Tem que jogar Onde vai as escadas Doce Eu só Onde vai mará Onde vai jogar Onde vai jogar Onde vai jogar Onde vai jogar O que é que grava? Você nem caiu na água, né? Hã? Não consigo nem filmar essa cara Tá tremendo assim, né? Tô tremendo pra caralho Agora eu tô tremendeira mesmo Fala aí algumas coisas Fala o repolho que você fez Você já filmou? Focou sem fumar crack, tá tremendo aqui Não, chegamos lá no limbo Daquele lado lá, ó Onde moram os malares Nós viemos Chegamos ao Itaguá finalmente Vamos consultar no celular aqui Que tá na minha caixa x-tank Pra saber quanto tempo que levou Caique do fofo É isso aí É isso aí galera Até a próxima Nossa pra ver se é até a África Valeu Tchau 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 Obrigado. Obrigado. Obrigado.